Alô pessoal, ó nós aqui de novo, estamos aqui no condomínio São Geraldo, estou aqui com a nossa parceira Janaína, Lucas Barros, nossos parceiros. Gente, vamos mostrar para vocês que linda que ficou essa chácara que a gente vendeu, ela estava no início de construção e deu para fazer tudo que o cliente queria aqui. Já roubei até o chapéu do nosso parceiraço, nosso amigo Amaril, daqui a pouco vou tocar até o berrante para vocês verem. Fala um pouquinho da chácara aí, Jana, o que vocês acharam? A chácara a gente fez do jeito que o cliente foi falando para a gente e até surpreendeu, porque deu tudo certo e ficou muito bonita. É isso aí pessoal, fiquem com o vídeo, vocês vão ver que linda que ficou essa chácara, gente, tá certo? Música 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 Música